Alô Manaus, bom dia Amazonas, bom dia você meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família aí que estava aguardando o início do Câmera 13, programa da nossa gente hoje, um pouquinho ofônica, é verdade, essa virose que está aí superlotando as unidades de saúde, os hospitais aqui de Manaus, do estado do Amazonas como um todo, e eu fui mais uma vítima aí para engrossar a fileira, né Gerson, eu e você aqui, está todo mundo gripado, com tosse, mas a gente vai levando, afinal a gente fica muito feliz de estar aqui, né, do seu lado, sabendo que você está do outro lado, acompanhando o Câmera 13, olha, a partir de agora a gente já quer aí deixar a sua inteira disposição o nosso número para o WhatsApp, quero dar uma boa tarde aqui para o meu colega Gerson Guerra, tudo bem Gerson? Tudo bem, Socorro, boa tarde a você, boa tarde o telespectador, né, tanto na capital como também no interior do estado, lembrando que o número do WhatsApp para você mandar uma mensagem é o 93737730, 93737730, mande a sua mensagem, daqui a pouco tem um alô doutor, você pode fazer a sua pergunta também, né, mas a gente vai mandar aqui no começo do programa, Socorro, um abraço aqui para o Kleber e também para o David, eles estão lá no navio motor Cidade Santarém, que vai sair amanhã quarta-feira, né, para Parintins, um abraço para eles e toda a moçada e toda a equipe acompanhando o programa, obrigado aí pela força, um abraço para vocês, tá bom? Também quero registrar aqui o aniversário da dona Marilene Serrão Pires, ela é esposa do Luiz Pires, que inclusive está visitando a gente aqui hoje, né, e ela reside lá na rua Dom Bosco, no bairro Tancredo Neves, parabéns, viu, dona Marilene Serrão Pires. Também para o nosso amigo Luiz, que hoje está vindo aqui pessoalmente, né, meu amigo Gerson Guerra? Luiz Pires, Luiz Pires também é operador de fã, músico. Luiz, beijo para você. Vamos mostrar o Luiz Pires rapidinho aí, porque hoje é aniversário da esposa dele, né, ele está hoje visitando a gente aqui, ele que mora no bairro Tancredo Neves, um abraço aí para a esposa do Luiz Pires, né, um abraço para a dona Marilene, que está aniversariando hoje, né, dona Marilene. Está aí o Luiz Pires, está aqui com a gente, fique tranquilo que daqui a pouco ele vai. Olha, a gente vai dar um pulinho lá no Conjunto Cidadão 1, onde a nossa equipe foi chamada, infelizmente tem lá um centro social, não é, que antigamente era tão útil aos moradores, mas hoje você vai ver como é que está a situação. O Câmera 13 está de volta aqui no Conjunto Cidadão 1, na Rua Prosperidade, e a gente vai conversar aqui com os moradores, né, meu querido Merica, que nós já conhecemos, a dona Rosângela. Ela é Nilson. Olha, e o apelo dos moradores, através dos três que estão aqui, é com relação a esse centro social, não é isso, Merica? Que hoje está destruído, mas um dia isso aqui teve uma outra cara. Pô, antes o Cidadão 1 era Cidadão 1, tinha qualidade, os moradores eram mais felizes, porque tinha o quê? Várias ações que tinha nesse centro social, hoje esse centro social está aí, ó. Como você já esteve aqui, Socorro, você participou de vários eventos aqui, é o Mutirão de Saúde, é o Dia das Mães, o Dia dos Pais. E outra coisa, eu sou muito grato a essa pessoa aqui, que no momento que eu precisei da aula de reforço aqui dentro do Cidadão, eu tinha 100 crianças nesse Conjunto, 50 de manhã e 50 à tarde. Hoje o Conjunto está aí, entregue as baratas. A Merica, juntamente com os outros moradores, estavam me falando, não é, que isso aqui está servindo, inclusive, para alguns jovens virem usar drogas. Então é difícil viver assim, né? No preste isso aqui serve, né? Porque isso aqui de primeiro era até que valia a pena mesmo, porque era bom isso aqui. Tinha várias, aqui vinha o pessoal aí para fazer aquela reunião aqui, né? Ajudava muito o pessoal aqui do Conjunto, mas agora acabou-se isso aí. Tem um presidente aí do bairro, não sei nem quem é. Olha, então a gente faz um apelo aqui à Prefeitura de Manaus, ao governo do Estado, não é, mãe? Para que possa rever aqui a situação dos moradores do Conjunto Cidadão 1, porque esse espaço é um espaço tão importante, não é, que poderia servir e ser tão útil aqui à comunidade. Mãe, faça um apelo aí à Prefeitura, ao governo. É, para vir fazer um tirão de limpeza, né, limpar aqui, fazer alguma coisa aqui que dê para as crianças jogarem bola, ou um curso para as mães. Dá para fazer um monte de coisa aqui, porque tem muita mãe sem fazer nada, né? E dá para fazer curso, dá para fazer aula de reforço aqui, ou uma quadra de futebol, que os meninos vão, jogam no meio da rua, arriscar do carro bater, né? E posto de saúde, que a gente aqui é abandonado de posto de saúde também, ninguém, para a gente se locomover ali para o posto, às vezes a gente nem consegue pegar ficha. Esse centro social um dia foi assim, como vocês estão acompanhando aí, através das fotos, através das imagens, mas hoje está servindo, na verdade, de abrigo, esconderijo para pessoas que não têm, sinceramente, nenhum compromisso com a comunidade a fazer coisas erradas, não é? Por isso fica o nosso apelo, para que ele volte a ser dessa forma. Quero agradecer aí a todo o pessoal, né? Que está mandando o WhatsApp. Boa tarde, socorro. Você viu essa palhaçada do preço da passagem de ônibus? Uma vergonha. 3,60 é verdade, eu achei um absurdo também, mas já conversamos com o prefeito, né? A Câmara Municipal, e o prefeito disse que não é verdade, e que não vai permitir que a passagem venha a subir, né, gente? Então a gente espera aí, acredita, não é? E vamos estar aqui para cobrar. O Murilo mandando um beijo para a gente. Oi, socorro, você é maravilhosa, assiste o seu programa todos os dias, eu e minha família, te amamos, viu? Felipe Souza. Obrigada, querido. Boa tarde, socorro, estou precisando de um caseiro com esposa. Meu nome é Bete. Olha, bacana, para você que está querendo trabalhar aí como caseiro, ter uma esposa, bacana, liga para a gente, que a gente passa aí o telefone, né? Deixa eu ver aqui, socorro, um abraço para o meu pai, Nelma, que está mandando. Socorro, um olá aí para vocês, tá? Manda um beijo aí para minha filha Tayane, minha avó Eliana, aqui no Iranduba. E, Eduarda, você é demais. Olha, mesmo com virose, com tosse, a gente vai levando, né, gente? Vai levando. Ele já está aqui, hoje, mais jovem do que nunca, experiente, né? É verdade, a idade vai chegando, vai passando, e o que chega não é velhice, não, gente, é a experiência. É, ele é um dos melhores aqui do nosso estado, que é lá do Brasil, né? Que sai, você sabe, como médico. Nosso querido amigo que está aqui todas as terças-feiras do nosso quadro, Alô, doutor. Seja em Chalube, depois dessa apresentação, hein? Agora é o momento do nosso quadro, Alô, doutor. Olha, nós estamos aqui, e eu pergunto, e ele responde, e eu tosse, e ele tosse também, porque ele também está com virose, verdade? Doutor Sidney, tudo bem? Parabéns, que Jesus lhe abençoe. Obrigado, socorro, obrigado, amigos. Estamos aqui, mais uma vez, diante desse quadro gripal, resfriado, que nós vamos tirar dúvida na população. E o que é gripe, o que é resfriado e o que é virose? É, e a gente vai começar por essas perguntas mesmo, afinal, todo mundo quer saber, né? O que diferencia gripe da virose, do resfriado? Gente, tudo realmente deixa o cidadão, de fato, mole, não é, gente? Aí não dá melhor uma cama nesse momento, né, doutor Sidney? É, realmente, e assim, primeira coisa, essas doenças são causadas por um vírus, vírus é o micro-organismo dos mais rudimentares que nós temos, que ele não tem nem célula, então ele precisa de um organismo para se desenvolver. Então nós temos essas, resfriado comum, que é causado por vários tipos de vírus, que causa essa coriza, causa mal-estar, dor de cabeça, e nós podemos ter a gripe, que a gripe, sim, é causada especificamente por um vírus, que é o chamado vírus influenza, que nós temos vacina aqui hoje, e que acomete a todas as faixas etárias, mas é um quadro mais intenso, que o nosso paciente apresenta também febre maior, moleza, dor no corpo, e pode vir a complicar, principalmente nas faixas etárias extremas. Criança de idade muito precoce e o idoso. E essa virose, ela pode predispor à baixa da imunidade, causar que a pessoa tenha até uma pneumonia bacteriana associada. Então é uma coisa grave, por isso que existe campanha de vacinação, e a gente tenta vacinar também esses dois grandes grupos, que são os crianças mais em idade mais tenra, e principalmente os idosos acima de 60 anos. Agora, doutor Sidney, é muito comum as pessoas falarem hoje, eu mesma posso ser, nesse momento, uma testemunha desse exemplo, porque parece que hoje, quando a gripe, ela vem, ela dá, o que acontece? Você já começa a atacar logo a tua garganta, e eu recordo que nem sempre era assim no passado, mas agora, quando você fica nesse quadro, a primeira coisa que, de fato, você sente é um desconforto na garganta, a garganta arder, aí vem a tosse. Por quê? Olha, nós temos alguns órgãos alvos. Na garganta, nas amígdalas, nós temos as tonsilas, que é a amígdala que a gente conhece. E ela tem uma grande quantidade de um tecido inflamatório, que é um tecido linfóide, que ela desenvolve. E a gente observa muito isso nas crianças, que ela tem essa amígdala maior, e há um, o que a gente chama de tropismo, alguns tipos de vírus, eles se localizam nessa garganta e causam esse mal-estar. Isso é uma característica dessas corizas que nós temos, desse incômodo na garganta, daquele você tosse e sai aquela massinha. Isso é coisa de um resfriado comum. A gripe é um quadro mais elevado disso. Que é associado a isso? Você tem aquele quadro de febre, mal-estar, porque o vírus, vamos dizer assim, o vírus da influenza, é um vírus mais agressivo. Então, você não lembra, por exemplo, tudo que a gente pode adquirir de infecção por vírus é chamado virose. Então, nós podemos ter vírus para todos os locais. Podemos ter vírus que acomete o cérebro. Nossa! Pode dar encefalite viral, pode dar meningite viral. Meu Deus! Nós temos vírus que acomete, como você falou, nariz, garganta, ouvido. Conjuntivite. A conjuntivite é uma doença causada por vírus. Então, que transmite. Agora, o que nós temos que ter cuidado? Primeiro, muito cuidado, porque o maior vínculo de contaminação é a nossa mão. É verdade. Então, tem que higienizar muito a mão. E eu sempre brinco que as pessoas não sabem tossir. Vamos fazer já um teste aqui com o Gesso e com os... É, vem aqui, Gesso. Como é que você tosse, Gesso? Como é que você faz e coloca a mão? Olha aí, Gesso, mostra aí. Como é que você faz? Coloca sua mão aí. Isso aqui é um erro grave. Depois você vai pegar na minha mão. Então, você é um vínculo de contaminação. Então, sugestão, você vai tossir, coloca aqui. Você não vai encostar em ninguém. Você não deixa o vírus espalhar e você não... Se você coloca aqui, a tua mão vai direto e você vai ser um disseminador dessa doença. Então, lavar as mãos várias vezes após tossir e lembrar que o espirro, aquele atchim, quando você faz, você joga uma velocidade tão grande que sai com mais de 100 km por hora. Nossa, doutor... Então, você está jogando vírus para todos os lados. Então, primeira coisa, vamos aprender a tossir. E colocar aqui. Aqui? É. No meio do braço, porque você, quando tiver tossindo, você não vai pegar na mão de ninguém. As pessoas, geralmente, fazem isso. Passam a mão na calça, não sei o quê, enxugam, pegam essa mão, colocam no olho. Então, você tira o vírus de um local e você fica disseminando. Agora, doutor Sidney, é muito comum as pessoas se automedicarem, né? Ai, meu Deus, estou sentindo isso, eu vou comprar logo um antibiótico, um anti-inflamatório. Será? Se, de fato, você está preparado para se automedicar, dá certo em alguns casos? Daqui a pouquinho, o doutor Sidney responde. Já estamos de volta e agora o doutor Sidney vai responder a todas as perguntas, né, doutor Sidney? Vamos lá. Com certeza. A automedicação tem que ter muito cuidado, principalmente quando você utiliza antibiótico, quando você usa anti-inflamatório. Porque, só para lembrar uma coisa, a dengue é uma virose. Então, você começa com aquele mal-estar, de dor de cabeça, dor nos olhos e toma um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório com dengue pode causar sangramento. Seja sangramento da gengiva, seja sangramento do intestino. Então, a melhor coisa é você tomar medicação sintomática. O que você tem que tomar para virose, para gripe, para resfriado? Até porque a gente não sabe mesmo, né? É tomar bastante líquido, viver em ambiente arejado, alimentação mais natural possível e tomar somente os sintomáticos. Remédio para dor de cabeça, remédio para enjoo, quando está enjoado. E evitar... O melzinho. É, o melzinho, uma coisa... Mel com alho, limão. E muito líquido. Muito líquido, muita coisa natural. Evitar automedicação, porque, às vezes, pode mascarar um quadro mais sério. Às vezes, o que você acha, ah, é só um resfriado, uma gripe comum, principalmente nos idosos e nas crianças, pode ser uma manifestação da pneumonia ou coisa mais grave. Doutor Cid, sem aqueles chazinhos, né, tipo chá Vicky, né, da farmácia, toma, chá de ervas, assim, isso é positivo ou não? Olha, tem que ter muito cuidado, porque o mentol dá uma sensação de alívio. Dá aquela sensação de que você melhora muito. Então, tem que ter muito cuidado com o que você vai usar. E outra coisa que eu quero ter um alerta, cuidado com remédio natural. Essas coisas dos remédios naturais... Como assim? Ah, sim, eu vou tomar uma erva, vou tomar um chá, vou tomar um negócio lá... Um mastruz, por exemplo, com leite. Não, estou dando um exemplo. Essas coisas que já são tradicionais, não tem tanto problema. Mas tem que ter cuidado, porque todas essas coisas naturais é medicamento. Os nossos medicamentos vêm de coisas de raízes, vêm de plantas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem um princípio ativo, né? Sempre tem um princípio ativo. Então, isso pode também ser danoso à saúde. O que a gente tem que fazer? Uma dieta saudável, viver em ambiente arejado, muito, muito líquido. E muito cuidado de fazer automedicação, principalmente com anti-inflamatório. E, principalmente, antibiótico, porque você pode selecionar germe e pegar uma infecção muito grave, posteriormente. Eu já já volto para a gente continuar aí, que o pessoal quer saber, novamente, como que pode espirrar. E como que pode tossir? Tossir, eu já até aprendi. Aproveitando o momento aqui, né, gente? Beijo aí, doutor. É verdade que tomar mel de abelha, mais pimenta do reino e pinga... E pinga! Evita pegar a virose? Vai encher aí a cabeça, né, doutor? Se ninguém aí, você vai disfarçar, né? Realmente evitar a virose, não. Não, mas você não vai conseguir lembrar da virose, né, com tanta pinga na cabeça. Ó, o mel, a gente sabe que ele ajuda a espectorar, nós temos até medicações à base disso. Agora, essas, muito cuidado com essas misturas. Isso é um exemplo típico. Você usa pimenta, usa álcool associado, isso vai causar dano ao seu organismo. Irritação. Muito cuidado, principalmente com essas misturas. Se você vai usar somente uma coisa, use somente o mel e faça bastante líquido. Use limão e faça suco natural, que é muito mais... Água, água e água. E muita água. É isso aí, viu? Olha, doutor Sidney, aqui, socorro, manda um beijo aí pra minha mãe, a dona Nelma. Ela ama vocês, obrigada. Boa tarde, doutor. Meu bebê fica com o nariz escorrendo. Às vezes é sinal de que ele está gripado, mas o nariz escorre de manhã somente. Socorro, você é uma gata. Estou ligado no programa, Felipe Silva. Beijinho, Felipe. Eu não perco um só dia o programa da nossa gente, Câmera 13. A vida é um constante recomeço. Não dá pra ser derrotado, ainda mais quando a gente acompanha vocês. Opa! Boa tarde, socorro. Amo vocês. Socorro, que Deus ilumine você a cada dia. Obrigada. Manda um alô pra nós aqui na Redenção. O Alex, o Alex, Renem, Jônia, Jônatas e minha netinha, a Rayelle. Socorro, um beijo pro doutor Sidney. Nós amamos ele. Olha. Obrigado. Vou falar em amá-lo. Cadê? 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 Já vem. Já vem, doutor Sidney? Vamos responder enquanto isso. Responda, responda. Nosso telespectador. É, respondei. Realmente, é muito comum pela manhã ela ter uma coriza, ter aquela secreção do nariz. Muito cuidado também, porque a criança é muito atópica. Ela tem muita alergia. Então, essas corizas nasais podem ser sinais de doenças alérgicas. Então, tem que ter muito cuidado de observar isso da criança. Cuidado também com tapete, com carpete, com cortina. São todas situações que a gente tem no dia a dia. E importante, mãe, se a criança é pequena, aleitamento materno. Porque o leite tem os anticorpos que o seu filho precisa. Então, evite qualquer outra coisa. Até os seis primeiros meses, exclusivamente leite do peito. É o melhor que nós temos, barato. E, certamente, a gente tem todos os nutrientes e todos os fatores imunitários que a criança precisa. Olha, eu tossi direito aqui, gente. Não é, doutor Sidney? Espirrar é assim, não é, doutor Sidney? Também, não é? Espirrar. Espirrar assim, virando com cuidado para o lado. Agora, tem uma pergunta ali que eu não fiz, não. Perguntaram, doutor Sidney? Se na hora de dar um espirro, uma tosse assim, que o cabra for colocar a cabeça embaixo do braço, se aí tiver vencida a coisa. Estava falando para o Jéssico que não vai ter problema, que ele está obstruído. Não vai sentir. Não vai sentir nada. Pode ficar sem problema algum. Olha, a gente vai acompanhar aí uma palavra de motivação, uma frase aí bacana, né? Para que você possa saber que sempre é tempo de recomeçar, né? Principalmente quando você crê. Padre Adelaí Cuerva traz essa mensagem de otimismo. Que bom estar aqui com você, né? Junto aí com o pessoal da técnica, todos os trabalhadores, operadores, né? De áudio, de vídeo. Que Deus abençoe. E aqui com o Waldir, com a irmã Bethânia, para poder falar para você como é bom, viu? Que eu quero crer, que este tempo vai ser dosado de constantes dúvidas. Mas eu vou ter uma clareza. Aqui no meu coração, eu saberei as respostas. É verdade. Você sabe as respostas. Mas será que eu, que você, que nós assumimos as respostas que nós sabemos? Será que nós estamos sabendo aquilo que nós queremos? Será que você, que eu, que nós, estamos aprendendo a dar as respostas devidas no lugar, no momento, no instante certo? Será que eu estou usando a minha inteligência para fazer valer a alegria da vitória que eu tenho em mim mesmo? É, eu não posso parar. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que ir à luta e fazer o melhor possível. Porque senão, o mundo vai nos jogar para o buraco. E eu não posso permitir isso. Pensa nisso, tá certo? Valeu. Lê aqui para a gente, que tem debate aí. Exatamente, Socorro. Olha, nesta quinta-feira, atenção, eleições é na Band, né? Nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, a partir das 22 horas, na Band, o debate 2014. Conheça os principais candidatos ao governo do Estado do Amazonas no debate 2014, tá bom? É, tem que prestar atenção. As propostas, os planos, as interesses dos candidatos, tá? Candidatos ao governo do Estado do Amazonas. É nesta quinta aqui na Band, então você não pode perder, porque eleições é aqui na Band. Aqui, é verdade. Mas olha, meu amigo Gerson Guerra, entra aqui. Entra aqui, nosso povo do Câmera 13. 13 anos. Olha aí. Parabéns, meu querido doutor Cine. 13 aninhos aqui, né? 13 anos do Câmera 13, é verdade. Cadê o fósforo? Vamos ligar aí, né? Esses meninos, doutor Cine, olha, olha. 13 aninhos, né? É. Olha, obrigado. Parabéns. Na verdade, está com 31, né? Saúde, nós amamos você, viu? Parabéns para você. Fiquem todos com Deus. Obrigada, querida, muita felicidade. Muito obrigado. E continue na Band Amazonas.